O aquecimento global tem mudado a temperatura de todo o planeta, e assim todos os ambientes em que a vida acontece. A uva, por exemplo, que está no seu café da manhã, na sua mesa de Natal, no suco do seu filho, e claro, no vinho. O vinho que está no jantar romântico, no ano novo, no Natal, na despedida e no reencontro. Já passou pela sua cabeça que essa fruta pode estar sendo ameaçada por um fungo? Um fungo? Sim! Ah! Esse funguinho amarelinho, a ferrugem da videira, já está pelo Brasil todo. E por ser um fungo pra lá desperto, faz bom uso das condições do país, onde a presença de mais uma safra por ano garante folhas verdes para ele continuar no campo. Mas, o que o aquecimento global tem a ver com isso? Bom, as mudanças de temperatura fazem com que muitas doenças fiquem mais ferozes e prejudiquem muitas produções no mundo todo, como a soja, nos Estados Unidos, e o trigo, na Europa. Por isso, é muito importante que se estude o que esse fungo é capaz de fazer em altas temperaturas. Assim, a minha pesquisa é com duas espécies de uva, a niágara rosada, da mesa do Natal, e a cabernet, do vinho. Eu estudo em cinco temperaturas diferentes, como que o fungo reage a todas essas possíveis alterações, e também a planta, como ela responde à temperatura e ao fungo. Tudo isso para entender qual o potencial do aquecimento global nessa doença, e o perigo para o lanche do seu filho, para a mesa de Natal e para o vinho. E claro, para a rede de produtores do Nordeste ao Sul do Brasil, que dependem da uva como fonte de renda. Quer saber mais? Me mande um e-mail, julia.razera.usp.br Muito obrigada e até a próxima! Obrigada! 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 Obrigada!